Hoje é o dia de super desconto em estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Período de muitas vendas aquecendo a economia e gerando renda e emprego. Vamos chamar o repórter Alex Murph, que está no centro da cidade e conversa com a gente agora ao vivo. Alex, bom dia pra você. Então, meu filho, tem muita gente aproveitando aí as ofensas, achando as calçadas meio vazias. Olá, muito bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Isso mesmo, viu, Renata? Quem está na experiência de Rádio Cidade, né? Está acompanhando as imagens, está vendo que realmente a movimentação aqui no centro da cidade ainda está pequena. Eu estou aqui no coração varejista de Caruaru, que é a rua 15 de novembro. E olha só, eu já andei vários pontos aqui procurando um lugar um pouco mais movimentado, né? Mas infelizmente, vários pontos aqui da rua realmente estão sem essa movimentação intensa. A maioria das pessoas estão indo justamente para os centros de compras, né? Os shoppings centers. Então, a gente realmente está aqui ainda com pouca movimentação, pelo menos aqui na rua 15 de novembro. A gente sabe que hoje é um dia muito importante aí para o comércio varejista, né? Muita gente aqui, muitas lojas anunciam descontos aí de até 70%, né? Descontos que variam, né? De 10, 15, 20 até 70% para justamente atrair a atenção das pessoas. Mas a gente vai tentar conversar aqui com algumas pessoas que estão circulando nesse momento aqui na rua 15 de novembro. O que é que estão procurando? O que estão achando aí dos preços desse Black Friday? A gente observa que realmente a gente vê poucas pessoas com sacolas, né? Aqui ainda meio que pesquisando, vamos dizer assim. Bom dia, senhora. Tudo bem? A gente está ao vivo aqui. A gente observou a senhora olhando aqui nas lojas. A senhora está em busca de promoção? Promoção. O que a senhora procura, mais ou menos? Não, não vou comprar nada hoje por aqui, não. Ah, a senhora está pesquisando? Só pesquisando os preços. Ah, estou vendo que a senhora está meio que interessada aqui nas lojas de calçado, por exemplo. Já pesquisando os preços. Ah, está pesquisando. Como é o nome da senhora? Fátima. Está certo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui junto com a gente. É isso aí. Vem me acompanhar aqui, Guto, por favor. Para a gente tentar conversar com mais pessoas. Ó, Renata, Mário, lojas de calçados, lojas de confecções. Mas a busca maior, a gente tem a informação que é por eletrodomésticos. Refrigerador, TV, máquina de lavar. Então, realmente, as pessoas estão aí mais procurando esses produtos. Olá, bom dia. Tudo bom? Estou vendo que a senhora está aqui cheia de sacola, né? É. Comprou perfumes, aproveitou a promoção do Black Friday, é isso? Não, que perfume, safo, hidratante, tudo que tem direito. Como é o nome da senhora? Presidente, Maria José. Ah, a senhora aproveitou o dia de hoje do Black Friday para comprar, aproveitar a promoção. Minha dona, meus netos, meus filhos. Agora me diga uma coisa, o que achou dos preços? Está bom. Está boticário, está bom. O discurso está muito bom. Não sei se sabe, mas o discurso de lá está muito bom. Por isso que eu fiz a festa logo lá. Você já fez a festa logo lá, peguei o poder. Nossa, a gente está percebendo, né? Mostra aqui, quem está lá, experiência em raricidade. Olha, quantas sacolas tem mais aqui, viu? Obrigado, hein? Minhas compras para a senhora. É isso, viu, Renata? As pessoas estão procurando perfumes. Renata e Mário, né? Estão procurando aí perfumes, roupas, calçados, eletrodomésticos. Algumas delas pesquisando, né? Algumas lojas também contratam locutores para chamar a atenção, sinalizam as lojas com balões, inclusive balões pretos aí, né? Para chamar a atenção, sinalizando que realmente é o black que está acontecendo naquela loja. A gente observa que realmente as lojas estão fazendo de tudo para chamar a atenção do consumidor. É, você lembrou bem aí, né? Não basta estar no Black Friday e ter descontos, mas é preciso deixar claro para o consumidor, né? Então, a loja que se destaca, você bem disse aí, com aquele locutor da porta de loja, né? Com mensagens estampadas, com o valor dos descontos, né? Tem loja que coloca uma decoração especial, tudo vale para chamar a atenção. Inclusive, essa loja aí, para quem está na Experiência Rádio Cidade, que o Guto mochou a vitrine, já toda branquinha, então já está apostando no figurino do Réveillon. Então, tem gente que já está aproveitando mesmo a data, principalmente no comércio de Caruaru, em relação a roupa e calçados, né, Alex? Porque o décimo está chegando, né? Então, as pessoas já aproveitam também para fazer aquelas compras de fim de ano. E como a senhora que você entrevistou também, ela disse, já garantiu o presente em todo mundo. Isso, ela aproveitou, né, as promoções aí de uma perfumaria aqui da cidade, e aí comprou presente para Nora, Genro, Filhos, né, para todo mundo. E como você bem falou aqui, a gente está, que está na Experiência Rádio Cidade, está vendo, as lojas realmente bastante sinalizadas, né, atraindo aí as pessoas. Hoje a gente sabe que hoje é o dia principal, né, é o dia do Black Friday, né, oficial, mas essas promoções, elas se estendem aí até o final de semana. Claro que há aquela correria lá logo no primeiro dia, né, para aproveitar uma promoção ou outra, né, com medo aí de acabar, mas a gente sabe que se estende aí durante o final de semana. Então é isso, olha, as pessoas saindo com sacolas de roupas, de calçados, de perfumes, e é isso. Por enquanto, a gente percebe aqui na Rua 15 de Novembro, uma movimentação ainda tímida, né, não é tão cedo assim, mas eu acredito que durante o dia ainda vai aumentar essa movimentação aqui na Rua 15 de Novembro. Daqui a pouquinho eu volto e a gente conversa com um representante do Simbiloja, que vai falar, né, da expectativa aí do lojista, né, para esse Black Friday. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Alex, pelas informações, né, lembrando que para quem quiser ir ao comércio, né, de Caruaru, movimento relativamente tranquilo, pode jogar para cá, Jefferson, movimento relativamente tranquilo, a gente lembra também que isso é explicado, porque muitas lojas já estão praticando esses preços. A semana inteira, né, tem gente que está no mês de novembro inteiro já praticando descontos especiais. Tem aquelas lojas de eletrodomésticos, né, que gostam de fazer aquele suspense, fecham mais cedo, um dia antes, para dizer que está organizando, e aí quando abre, né, o pessoal já invade. Realmente, eletrodoméstico faz uma diferença danada no Black Friday, porque os descontos são muito bons. Então, vale a pena dar uma olhada, né, para quem gosta de pesquisar já com antecedência, para ver realmente o que é desconto e o que não é. E, claro, garantir as compras de fim de ano, porque garante um bom desconto, faz com que o dinheiro circule, movimenta a economia, e é o que a gente está precisando, além de muita saúde, claro, porque o negócio está difícil.